Fala galera, Alex na área, seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Hoje eu vou dar uma volta com meu amigo Marcelo e Patrick, galera se prepara, o vídeo vai ficar top, vamos que vamos, fui! Fala galera, primeira abastecida da ONU aqui. Fala galera, vamos! Vamos que vamos, primeiro rolê da ONU com meus amigos, acompanha galera. A ONU com qualidade, ainda vai ter consenso, vai ter reparo, aguarde que vem novidade por aí pessoal. ONU Turbo, ONU Turbo. Valeu galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, valeu Alex Costa. Valeu! 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 Olha Alex! Valeu galera! Uhul! Pista boa! Segura! Está sempre ganho! Opa! Eita! Próximo motorista, Patrick, olha aí ó! Salve! Salve, salve galerinha do canal Alex Costa, beleza? Bem-vindo ao meu canal, galera acompanha! Tio! Valeu galera, vamos junto! Segura! Segura, segura! Segura,liescoura! 옛날住a-escen habilitada ai! Garoto manda! O Panta na área! Ó, deixa-te morrer o carro! Deixa-te morrer o carro ó! Vou pagar prenda, hein? Ih, o que é isso? O moleque tá brincando, ó! Chama! Chama! Chama no hulo! Chama! Agora é a vez do Marcelo. Vamos ver aí se ele vai deixar morrer. Vamos ver! Sei não, Marcelo! Sei não, ó! Pode ir, pode ir! Duvido, duvido! Puxou! Olha a vista, pessoal! Marcelo comprou a carteira, hein, pessoal! Esse carro vai morrer, hein? Ué, Marcelo! Tá todo mundo na sua na vida! Marcelo comprou a carteira, hein, pessoal! Comprou a carteira, Marcelo! Que vergonha, Marcelo! E aí, Patrick? O que tá achando ainda da Unozinha, do Rolet? Por enquanto, ó, a Uno, tá qualidade, tá perfeito! Sendo que ainda não tem, não tá 100% a Uno, porém, tá dando pro gastinho, ó! Tá melhor do que o Camaro, hein! E você, Marcelo, o que você tá achando agora? O que tá foco? Tá andando bem? Tá correndo bem? A chegação tá boa? O freio tá bom? O acelerador tá bom? Tem que melhorar alguns pontos ainda básicos, né? Bem básicos do vídeo! Tá um brinquedo, tá um brinquedinho! Tá muito legal, tá muito bacana! É isso aí, galera! O início de um projeto! É isso, galera! Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!